Você está preparado para mais um desafio? Hoje eu vou dar para vocês aqui mais desafios matemáticos que vão ajudar vocês a estudar muito bem em matemática. A raciocinar bem, a interpretar a questão e botar em prática tudo que vocês sabem na área de matemática e na área de raciocínio lógico. Esse tipo de questões ajudam vocês a ter um raciocínio bom na matemática e ajudam vocês no futuro se dar bem em concursos, se dar bem em provas de vestibulares e se dar bem também na prova de matemática dentro da sala de aula de vocês aí também. Eu sou o professor Marcos Tojo do canal Matemática Business MT estou aqui para ajudar vocês na matemática e a conseguir interpretar questões e raciocinar bem e ainda mais brincar com a matemática. Eu desafio vocês hoje, então vamos lá. O desafio aqui é o seguinte, deixa eu organizar aqui. Desafios do MT. Quem é MT? Sou eu, Marcos Tojo e também matemática. Então esse desafio aqui, ele vai ajudar vocês aí. Eu tenho um raciocínio rápido aí nas questões de matemática que vocês vão estudar aí muito bem no dia a dia de vocês. Então vamos lá para as questões. Primeira questão é o seguinte, como esta pirâmide é vista de cima? Então você olhando aqui de cima, qual seria as alternativas aqui que seria essa pirâmide daqui? Você vai olhar direitinho aí e marcar. A dica que eu dou para vocês aqui, olhe as cores. Olhe as cores que vocês vão ver. Cuidado com as pegadinhas nessa questão. Essa questão aqui, ela traz uma informaçãozinha aqui que se você não se ligar nela, você vai marcar a resposta errada. Então a resposta dessa questão, você vai aqui embaixo na descrição, certo? E escreve lá qual é a sua resposta. Se é A1, se é A2, se é A3, se é A4. E já aproveita, deixa o likezinho aí se você já gostou dessa informação, dessa questão aqui, beleza? Deixa o like aí, que é bem perto do meio do botão. Então vamos para a próxima questão. É a questão 2. Aí você vai fazer o seguinte, essa questão 2 aqui, eu pedi o que vocês? Eu pedi que vocês não usem calculadora, vocês não usem caderno, não usem caneta, não usem nada. Eu quero que vocês façam essa questão de cabeça. Após fazer essa questão de cabeça, chegar no final aqui, você vai marcar essa resposta, certo? E vou fazer com o pai de vocês e com a mãe de vocês também em casa, certo? E vai verificar qual vai ser a resposta deles e dizer lá que ele não pode, calcula em caneta e não tem que ser de cabeça, beleza? Esse é o desafio. Se fizer de papel e fazer na calculadora, não tem graça, tá? Esse é o objetivo da questão. É a gente rir com raciocínio, a dinâmica da matemática aqui. Então é isso que eu vou querer de vocês. Não usem nada, usem só a cabeça. Vamos somando passo a passo, vagarinho no finalzinho, vocês vão dizer quanto foi e vai marcar aqui na descrição. E vai dizer lá, meu pai errou, meu pai acertou, minha mãe errou, meu tio errou, meu amigo que eu indiquei. Você bota o comentário aqui embaixo aqui para eu saber e vou responder para vocês, beleza? Vamos lá para mais uma questão. Essa questão aqui, se você curtir essa questão aqui, aproveita de deixar o likezinho aí também, que vai fortalecer aí o canal. Vamos lá, mais uma questão. Uma questãozinha de expressões numéricas. Ela envolve quatro operações. Ela vai ver soma, divisão, multiplicação e subtração. Quais são as regras? Quais são os critérios que eu tenho que usar nessa questão? O que eu tenho que fazer para eu conseguir resolver essa questão aqui e achar a resposta correta? Então a matemática básica, ela ensina isso para você. E aqui no canal Matemática Bizus dá todas as dicas para vocês de como se dá bem em provas de matemática, beleza? Então vamos para... Sim, a resposta da questão aqui também deixa aí nos comentários abaixo do vídeo aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Qual é o próximo número da sequência? Qual é o próximo número? Então vocês vão ver aqui, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19... Muitas pessoas conhecem esse tipo de questão, mas você que não conhece, não pesquisa, tá? Tenta descobrir aí qual é o próximo número da sequência, o próximo que tiver aqui, tá? Pergunta para o pai de você, pergunta a mãe de vocês, os amigos de vocês, mas não pesquisa porque fica chato, né, a resposta. É o que vai acontecer no final. Após vocês fazerem esse desafio para mim lá, vou fazer um novo vídeo. Esse vídeo vai ser o vídeo 3, né, porque eu fiz o vídeo 1 anteriormente e eu vou estar respondendo o vídeo 1, vou estar respondendo o vídeo 2 e vai ter um terceiro desafio já para vocês, tá? A gente vai continuando brincando aí para estar esquecendo aí essas coisas ruins que vão acontecendo aí no nosso dia a dia, beleza? Então acaba aí o desafio matemático, desafio para vocês aí. Espero que vocês gostem desse tipo de desafio. Se vocês curtirem aí, não esqueçam de deixar o like e também se inscrever no canal. Porque se inscrevendo no canal, você vai ser notificado de mais vídeos como esse aqui que vai estar ajudando você aí a se dar bem na matemática, se dar bem em vestibular, se dar bem em escola técnica, certo? E conseguir se dar muito bem aí no seu nível na parte de matemática. Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizus. Estou aqui trazendo para vocês desafios do MT. Espero que você seja desafiado e consiga acertar. Beleza? Vamos para o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!